Tesmoforiantes ou só para mulheres. Época da ação, século V AC, local, Atenas. Primeira representação, 411 AC, personagens, unesílico, sogro de Eurípides. Eurípides, poeta trágico. Escravo de Agatón. Agatón, poeta trágico contemporâneo de Eurípides. Uma mulher, arauto. Coro de mulheres celebrantes das tesmoforias. Duas mulheres. Clistenes, um efeminado. Delegado, literalmente pritane, alto funcionário de Atenas, incumbido de manter a ordem nas festas cívicas e religiosas. Um soldado. Sinário. Ao fundo, a casa de Agatón e o templo das tesmóforas. Entra Eurípides apressadamente, procurando alguma coisa. Seu sogro, já idoso, segue-o com dificuldade. Unesílico. Detendo-se como se já não pudesse andar. Pai, Zeus. Aparecerá um dia uma andorinha. Provérbio significando. Quando terminarão meus males? A parte. Este homem vai me matar de tanto me obrigar a correr assim de um lado para outro. Elevando a voz. Mas é possível, antes de eu pôr as tripas pela boca, saber para onde você quer me levar, Eurípides. Eurípides. Você não tem de entender tudo o que seus olhos vão ver agora. Unesílico. O quê? Repita. Não é necessário que eu entenda. Eurípides. Eurípides. O que você vai ouvir agora, não? Unesílico. E também não é necessário que eu veja. Eurípides. O que você vai ver agora, não? Unesílico. Que recomendação você me faz? Mas você fala bem. Então você acha que eu não devo ouvir nem ver. Eurípides. É isto mesmo. São duas coisas naturalmente diferentes. Unesílico. Não ouvir e não ver. Eurípides. São bem diferentes. Unesílico. Como são bem diferentes? Eurípides. A diferença é a seguinte. Quando Eter separou-se do caos no princípio e procriou em si mesmo animais dotados de movimentos, para dar a visão a eles fez inicialmente um olho imitando o disco solar, e para a audição cavou um funil, os ouvidos. Unesílico. Por causa desse funil, então, é necessário que eu não ouça nem veja? Estou maravilhado ao aprender isto também. Que coisas, lindas aprendemos convivendo com os sábios. Eurípides. Você aprenderá outras coisas do mesmo gênero, saídas de minha boca. Unesílico. É uma pena que eu não posso aprender, além dessas coisas lindas, a ser aleijado das duas pernas. Eurípides. Aproxime-se e preste atenção. Unesílico. Estou aqui. Eurípides. Você está vendo esta portinha? Unesílico. Estou. Pelo menos penso que estou. Eurípides. Então cale-se. Unesílico. Eu ou a portinha? Eurípides. Agora ouça. Unesílico. Eu ouço e a portinha se cala. Eurípides. É ali que mora o famoso Agatom, o poeta trágico. Unesílico. Como é o seu Agatom? Eurípides. Há um certo Agatom. Unesílico. O seu Agatom é moreno e forte. Eurípides. Não, é outro. Unesílico. Nunca vi esse outro. Será aquele que tem a barba acerrada? Eurípides. Você nunca viu o meu Agatom? Unesílico. Nunca, com certeza, tanto quanto sei. Eurípides. Mesmo assim você já se encontrou com ele, mas talvez não saiba. Abre-se a porta da casa de Agatom. Vamos nos esconder, pois sai de casa um escravo dele com uma tocha acesa e ramos de mirto. Parece que é para oferecer um sacrifício pelo sucesso da poesia do patrão dele. Escondem-se ambos. Escravo. Na porta da casa, com ar solene. Recolha-se o povo todo e se faça silêncio, pois aqui mora um coro sagrado das musas, na casa de meu senhor, pronto para compor um hino. Que o Eterceremo contenha seus ventos, que as ondas verdes do mar não façam barulho. Unesílico. Ploft. Eurípides. Em voz baixa, dirigindo-se a unesílico. Cale-se. Que é que você está dizendo? Escravo. Que as criaturas aladas adormeçam, que os animais selvagens não movimentem as patas. Unesílico. Ploft. Ploft. Escravo. Pois Agatom, o homem dos versos lindos, nosso senhor, vai, unesílico, querer ser beijado. Escravo. Quem falou? Unesílico. O sereno éter. Escravo. Vai armar a estrutura, os fundamentos de um drama. Ele está arredondando novos versos. Aqui ele passa alguns na máquina de polir. Aqui ele elabora, martela frases, contrapõe palavras, dá forma a cera, suaviza, daltam. Unesílico. E procura rapazes para se prostituir. Escravo. Que homem grosseiro se aproxima deste recinto? Unesílico. Andando em direção à porta da casa. Um homem está bem perto de vocês, você e seu poeta autor de versos lindos, pronto para introduzir no recinto de vocês este peru aqui, redondo e comprido, para metê-lo no funil. Escravo. Essa não. Em sua mocidade você deve ter sido um mau caráter, coroa. Eurípedes. Dirigindo-se a um exílico. Com todos os diabos. Deixe este homem sossegado. Dirigindo-se ao escravo. Você aí. Vá chamar a Gatom. Quero que ele venha de qualquer maneira. Escravo. Não é preciso me pedir. Ele mesmo não demora a sair, pois já começou a fazer versos líricos e, como estamos no inverno, não é fácil nesta estação caprichar nas estrofes sem sair de casa e se expor ao sol. Unesílico. E eu, que vou fazer? Escravo. Espere, ele já está saindo. Eurípedes. Desanimado. Que pretende você fazer comigo hoje? Unesílico. A parte. Quero saber o que significa tudo isso. Dirigindo-se a Eurípedes. Que é que você está sentindo para ficar aí gemendo, aborrecido? Não me oculte nada, a mim, seu sogro. Eurípedes. Estou ameaçado de uma grande desgraça. Unesílico. De que espécie? Eurípedes. O dia de hoje decidirá se Eurípedes ainda está vivo ou já está morto. Unesílico. Como? Não se esqueça de que hoje os tribunais estão fechados e não haverá sessão no Senado. Estamos no segundo dia das Tesmóforias. Eurípedes. É por isso mesmo que posso ser morto. As mulheres armaram uma trama contra mim. Elas vão se reunir em assembleia hoje mesmo no templo das Tesmóforas. Tesmóforas. Deméter e Perséfone, as deusas legiferantes. Para deliberar sobre a minha morte, pois querem o meu fim. Unesílico. Essa não. E por quê? Eurípedes. Porque mostro quem são elas e falo mal delas em minhas tragédias. Unesílico. Você bem merecia. Mas que expediente você está imaginando para sair da encrenca? Eurípedes. Convencer Agatom, o poeta trágico, a entrar no templo das Tesmóforas, onde só entram mulheres. Unesílico. Para fazer o quê? Diga. Eurípedes. Para se sentar entre elas e, quando for necessário, falar a meu favor. Unesílico. Abertamente ou disfarçado? Eurípedes. Dissimuladamente, vestido de mulher. Unesílico. A ideia é boa e perfeitamente a sua maneira. Em matéria de esperteza o prêmio é nosso. Abre-se completamente a porta da casa de Agatom. Eurípedes. Silêncio. Unesílico. Qual é o caso? Eurípedes. Apareceu Agatom. Unesílico. Onde está ele? Eurípedes. Onde? Ali. É aquele que está sendo trazido para fora. Literalmente. É aquele que a máquina está trazendo. A máquina é o equiclema, engrenagem rotativa destinada a introduzir em cena personagens que ainda não estavam no palco. Aparece Agatom deitado languidamente numa cama, vestindo uma tônica da cor de açafrão, cercado de objetos de toalete feminina. Unesílico. Então estou cego, pois não vejo nenhum homem aqui. Estou vendo uma prostituta, literalmente. Estou vendo Sirene, uma prostituta famosa na época, mencionada por Aristófanes também nas rãs. Ouve-se o som de uma flauta. Eurípedes. Cale a boca, unesílico. Ele se prepara para cantar. Unesílico. Que é que ele está cantarolando? Caminhos de formiga. A expressão caminhos de formiga parece significar canções zigzagueantes. Agatom. Dirigindo-se ao coro, que acaba de entrar em cena. Recebam, donzelas, a tocha das duas deusas subterrâneas. Executem as danças gritando, com a alma solta. Coro. Para que divindade é esta festa? Digo o nome dela. Nosso espírito deixa-se convencer facilmente quando se trata de homenagear os deuses. Agatom. Vamos, musas. Invoquem Febo, o atirador do arco dourado, que construiu as muralhas da cidade na terra banhada pelos simóis. Febo é um dos epítetos do deus Apolo, e significa brilhante. A terra banhada pelos simóis é a troade, onde ficava a cidade de Troia. Coro. Seja bendito com os mais belos cantos, Febo, você que oferece entre as homenagens harmoniosas o prêmio sagrado. Agatom. E a virgem que se compras nas montanhas onde crescem carvalhos, cante também, Artemis Caçadora. Coro. Prosseguimos invocando a sagrada descendente de Leto, Artemis do leito jamais violado. Agatom. E Leto e os sons da lira asiática, cuja cadência destaca o ritmo dos pés nas danças sinuosas das graças delicadas. Coro. Saudamos devotamente Leto soberana e a citar a mãe dos hinos realçados por assentos mágicos. Uma luz cintilou em seus olhos divinos e atravessou repentinamente nosso olhar. Agatom. Por estas razões glorifiquem o Senhor Febo. Unesíloco. Como é suave esta melodia, soberanas genetliades, as genetliades eram as deusas padroeiras das relações sexuais. Trazendo a mente a mulher e movimentos de língua e beijos vacivos. Todos os meus sentidos se abalam de prazer por causa delas. E agora, rapazinho, se você é mesmo rapazinho, quero fazer umas perguntas a você à maneira de Esquilo na Licurgia. Licurgia era uma trilogia perdida de Esquilo, composta dos hedônios, dos passaridas e dos jovens. De onde você saiu, homem-mulher? Qual é a sua pátria? Que roupa são, estas? Que significa esta vida escandalosa? Que poderia dizer um alaúde a um vestido cor de açafrão? Ora! Um lampião a olho a um sutiã. Que tem em comum o espelho e a espada? Quem é você, menino? Você foi criado como se fosse homem? E onde está o seu peru? E o seu manto de homem? Onde estão suas sandálias lacônias? Ou você é uma mulher? Mas onde estão seus seios? Que diz, você? Por que este silêncio? Então é com base em seu canto que eu tenho de procurar conhecê-la, já que você mesma não quer explicar. Agatão, a... Ancião! Ancião! Ouvi todas as injúrias da inveja, mas não me sinto atingido por elas. Minhas roupas combinam com o meu espírito. Quando somos poetas, temos de adaptar o tom aos assuntos de que tratamos. Por exemplo, se compomos tragédias sobre as mulheres, nossa pessoa deve participar necessariamente das maneiras delas. Um exíloco. A parte. Então você cavalga quando compõe uma fedra, fedra. No Hipólito de Eurípides, fedra sentia um amor desenfreado pelo enteado hipólito, que era apaixonado por cavalos. Agatão. Quando escrevemos peças sobre homens, temos no corpo suas qualidades fundamentais. As que não possuímos, cabe à imitação suprí-las. Um exíloco. A parte. Quando você escreve peças onde haja sátiros, basta me chamar para colaborar com você por trás, com o peru duro. Agatão. É chocante, aliás, ver um poeta brutal e peludo. Tenha em vista que o famoso Íbico, que Anacreonte de Seus e Alceu, Íbico, Anacreonte, Alceu e Frínico foram poetas líricos famosos. Que deram tanta graça à harmonia, usavam adornos de mulheres e levavam uma vida de efeminados à maneira dos Iônios, os habitantes da Iônia adotavam costumes considerados efeminados pelos outros gregos. E Frínico. Deste você ouviu falar, era pessoalmente lindo e usava roupas lindas. Sem dúvida, cada um compõe de acordo com sua própria natureza. Um exíloco. A parte. É por isso que Filoclés, sendo feio, compunha coisas feias. Xenoclés, sendo mau, compunha obras más. E Teógenes, sendo frio, compunha obras frias. Filoclés, Xenoclés e Teógenes eram poetas trágicos contemporâneos de Aristófanes. Agatom. Isto é inevitável. Quando percebi que é assim, passei a cuidar mais de minha pessoa. Um exíloco. Como? Eurípedes. Pare de latir. Eu era como sou hoje quando comecei a escrever tragédias. Um exíloco. A parte. Não invejo a educação dele. Eurípedes. Agora me deixe dizer as razões que me trazem até aqui. Agatom. Fale. Eurípedes. O homem culto, Agatom, sabe dizer muitas coisas em poucas palavras. Ameaçado por uma desgraça descomunal, venho procurá-lo como suplicante. Agatom. Que deseja você de mim? Eurípedes. As mulheres da cidade estão dispostas a me matar ainda hoje, durante as tesmoforias, porque falo mal delas. Agatom. Em que eu lhe poderia ser útil? Eurípedes. Em tudo. Você pode me salvar se se misturar com as mulheres, sem elas perceberem, disfarçado em mulher e falando com elas a meu favor. Você é a única pessoa capaz de conversar com elas de maneira digna de mim. Agatom. Mas por que você mesmo não se apresenta para se defender? Eurípedes. Vou explicar. Primeiro, todas elas me conhecem. Depois, sou careca e barbado. Enquanto você tem boa aparência, é claro, barbeado, dotado de voz feminina, delicado e gracioso. Agatom. Eurípedes. Eurípedes. Qual é o caso? Agatom. Certa vez você escreveu. Tens o maior prazer em ver a luz do dia. Crees que eu, teu pai, sofro com a luz? Versos 855 a 857 da Alceste de Eurípedes. Eurípedes. Escrevi, sim. Agatom. Não espere, então, que eu tenha de suportar o seu infortúnio. Só se eu fosse louco. Resolva você mesmo os seus problemas, pois não devemos enfrentar desventuras com palavras, e sim com resignação. Unesíloco. A parte. De fato, depravado, não foi com palavras que você ficou com esse traseiro frouxo, e sim com resignação. Eurípedes. Por que você tem receios de ir até lá? Agatom. Eu morreria de maneira ainda pior que você mesmo. Eurípedes. Como? Agatom. Como? Elas iriam pensar que eu estava querendo perturbar as atividades noturnas delas e os prazeres que são exclusividade das mulheres. Unesíloco. Vejam só. Perturbar. Diga que você gostaria de se prostituir. Mas esse pretexto é artificioso. Eurípedes. E daí, Agatom? Que fará você? Agatom. Nada. Não conte comigo. Eurípedes. Ah. Sou três vezes infeliz. Estou perdido. Unesíloco. Eurípedes querido, meu genro, não se desespere. Eurípedes. Que devo fazer, então? Unesíloco. Desista de Agatom. Recorra a mim e faça de mim o que quiser. Eurípedes. Vejamos. Já que você se põe em minhas mãos, Unesíloco, tire o seu manto. Unesíloco. Pronto. Ele já está no chão. O que vai você fazer comigo agora? Eurípedes. Apontando para a barba de Unesíloco. Faça esta barba e depile o resto do corpo. Unesíloco. Se isso lhe agrada, faço, embora eu não devesse ceder tão depressa. Eurípedes. Você, Agatom, deve ter sempre uma navalha consigo. Sendo efeminado, Agatom devia barbear-se e depilar-se frequentemente. Me empreste por uns momentos sua navalha. Agatom, aqui está ela, no estojo. Eurípedes. Você é muito gentil. Dirigindo-se a Unesíloco. Sente-se. Encha de ar a bochecha direita. Unesíloco. Pai. Eurípedes. Por que você está gemendo? Se você não se calar eu amordaço você. Unesíloco. Coitado de mim. Coitado de mim. Eurípedes. Ei! Para onde você está correndo? Unesíloco. Para o templo das Eumênides. Eumênides. As deusas benévolas, protetoras dos suplicantes depois de terem sido fúrias vingadoras dos crimes entre parentes. Não vou ficar aqui para ser maltratado. Eurípedes. Vão zombar de você com a metade do rosto barbeado. Unesíloco. Pouco me importa. Eurípedes. Não. Em nome dos deuses não me abandone. Venha cá. Unesíloco. Voltando relutantemente. Como sou infeliz. Eurípedes. Fique aqui sem resmungar e levante a cabeça. Para que lado você se vira? Unesíloco. Cerrando os lábios para não gritar. Um. Um. Eurípedes. Por que você faz um, um? Está perfeito. Unesíloco. Pai. Coitado de mim. Vou me disfarçar de boneca. Eurípedes. Não se preocupe. Você vai ter um ar perfeitamente gracioso. Apresentando um espelho a Unesíloco. Você quer ver? Unesíloco. Se isto lhe dá satisfação. Me dê o espelho. Eurípedes. Você está se vendo. Unesíloco. Não. Estou vendo Clistênis, para Clistênis, um efeminado de má fama, ver mais adiante. Eurípedes. Agora se levante para que eu possa depilar você. Fique inclinado. Unesíloco. Vou me transformar num leitão aissado. Eurípedes. Gritando para dentro de casa. Tragam lá de casa uma tocha ou um lampião, para a depilação. Dirigindo-se a Unesíloco. Incline-se. Tenha cuidado com a sua bunda. Unesíloco. Vou ter, mas você está me queimando. Pai. Que desgraça. Água. Água. Acudam vizinhos, antes que meu traseiro pegue fogo. Eurípedes. Fique tranquilo. Unesíloco. Tranquilo, se estão pondo fogo em mim. Eurípedes. Não fique alarmado assim, homem. O pior já passou. Unesíloco. Pai. Pai. Estou preto e todo chamuscado nas virilhas. Eurípedes. Não se aflija. Um escravo vai passar uma escova aí. Unesíloco. Cuidado, então, se ele quiser lavar o meu traseiro. Eurípedes. Dirigindo-se a Gatom. Já que você se recusa a nos ajudar, me empreste ao menos algum vestido e um sutiã para Unesíloco usar. Você não vai dizer que não tem. Agatom. Use estes com que eu estou e faça o que quiser com eles. Isto eu não posso recusar. Agatom tira as peças de roupa e entrega a Unesíloco. Unesíloco. Devo usar mais alguma coisa. Agatom. O quê? Tome primeiro meu vestido da cor de açafrão e experimente. Unesíloco. Apanhando o sutiã e o vestido. Que perfume suave de pau sai desta roupa. Me ajude a vestir, depressa. Primeiro o sutiã. Eurípedes. Está aqui. Unesíloco. Faça alguma coisa. Agora ajeite o vestido na altura das pernas. Eurípedes. Ainda falta um véu de renda. Agatom. É melhor esta touca que o uso à noite. Eurípedes. É exatamente isto que estava faltando. Unesíloco. Será que ela vai bem em mim? Eurípedes. Pondo a touca na cabeça de Unesíloco. Não podia estar melhor. Dirigindo-se a Agatom. Passe agora uma estola. Agatom. Apanhe uma que está aqui em cima da cama. Eurípedes. Agora faltam as sandálias de mulher. Agatom. Apanhe as minhas ali. Unesíloco. Será que elas vão ficar bem em mim? As suas coisas não são muito largas. Agatom. Experimente. Você já tem tudo o que é necessário. Agora me levem para dentro de casa. A máquina leva Agatom na cama para fora do palco, recuando. Eurípedes. Aqui está nosso homem transformado em mulher, ao menos na aparência. Quando você falar faça esforço para que sua voz seja de mulher, suave e persuasiva. Unesíloco. Vou tentar. Eurípedes. Agora vá. Unesíloco. Ainda não, a não ser que você jure. Eurípedes. O quê? Unesíloco. Que ajuda a me salvar por todos os meios se me acontecer alguma desgraça. Eurípedes. Juro pelo éter, pela morada de Zeus. Verso da Milanipe, tragédia perdida de Eurípedes. Unesíloco. Por que você não jura também pela família de Hipócrates, o general ateniense Hipócrates, sobrinho de Pericles, tinha três filhos famosos por sua pouca inteligência. Eurípedes. Está bem. Juro por todos os deuses, sem exceção. Unesíloco. Você deve se lembrar disto. Meu coração jurou, mas minha boca não. Aristófanes paródia aqui um verso de Eurípedes no Hipólito, verso 650, onde o herói diz o contrário. Não quero me comprometer num juramento. Eurípedes. Então se aprecia ao máximo, pois o sinal da reunião das mulheres já apareceu no topo do Tesmofóreon. Vou me retirar. Saem todos. A cena muda para o interior do Tesmofóreon, templo de Deméter e de Persephone, onde já estão também as mulheres componentes do coro. Unesíloco. Chegando vestido de mulher e esforçando-se por falar com voz feminina, como se estivesse dirigindo-se primeiro a uma escrava e depois as participantes das tesmoforias. Aqui, escrava. Sou eu, escrava. Quanta gente vem subindo à luz das lâmpadas acesas. Me acolham, tesmóforas formosas, com bons augúrios, agora e quando eu regressar à minha casa. Ponha a cesta no chão, escrava, e tire dela o bolo, pois eu quero fazer com ele uma oferenda às deusas. Senhora muito venerada, querida Deméter, e você, Persephone. Permitam que eu possa oferecer sacrifícios a vocês muitas vezes, ou ao menos passar despercebida hoje. Façam com que minha filha, dona de uma linda xoxota, encontre um marido rico e, além disso, tolo imbecil, que só pensa em afogar o peru. Onde eu devo sentar para ouvir bem os discursos? Você, escrava, vá embora. Afaste-se. As escravas não podem ouvir o que se diz aqui. Um nesíloco senta-se entre as mulheres. Uma mulher. Concentrem-se. Concentrem-se. Façam preces as duas tesmóforas, a Pluto e a Caligênia. Pluto era o deus da riqueza. Caligênia é provavelmente um epíteto de Deméter, significando o que faz conceber filhos belos. A nutriz da juventude. A nutriz da juventude é provavelmente a terra. A Hermes e as graças, para que esta Assembleia e a reunião de hoje produzam os mais belos e melhores frutos e tragam muitas bênçãos para a cidade dos Atenienses e felicidade para nós mesmas. Façamos votos para que aquela que, por sua onividência e por sua eloquência, merece o melhor do povo ateniense e do povo feminino, seja vitoriosa. Dirijam estes votos ao céu e façam votos por sua própria felicidade. E a Epaiã, e a Epaiã é uma invocação a Apolo. Epaiã é um dos epítetos deste deus. E a Epaiã. Alegremos-nos. Coro. Aceitamos os augúrios e pedimos à raça dos deuses que demonstre que nossas preces são bem recebidas. Zeus do grande renome, e você, deus da lira de ouro, habitante de Delos Sagrada, e também você, virgem onipotente dos olhos esverdeados, dona da lança de ouro, que mora na mais gloriosa das cidades, venham até aqui. O deus da lira de ouro é também Apolo, e a virgem onipotente é Atena. E, você, deusa de muitos nomes, a deusa de muitos nomes é Artemis, a Diana dos latinos. Matadora de feras, criança de leto de olhos dourados, venha. E você, deus dos mares, excelso Poseidon, que reina sobre as ondas, deixe as profundezas agitadas e furiosas onde moram os peixes e venha. Vocês, filhas de Neriel Marinho, e vocês, ninfas errantes das montanhas, permitam que uma trombeta venha soar tonitruantemente, juntando-se às nossas preces. Concedam que nós, nobres atelienses, possamos realizar em perfeita ordem nossa assembleia, estas e as manifestações seguintes deste coro parecem corresponder realmente ao ritual observado nas tesmoforias, salvo alguns pequenos incertos de efeito cômico. Uma mulher. Façam preces às deusas e aos deuses olímpicos, aos deuses e às deusas píticas, aos deuses e às deusas délias, e a todos os outros deuses e deusas. Se alguém conspirar para fazer mal ao povo feminino, ou se se mancomunar com Eurípides e os medos, Eurípides e os medos. Eurípides era o arqui-inimigo das mulheres. Os medos, outra denominação genérica dos persas, eram os arqui-inimigos de Atenas. Para prejudicar as mulheres. Se alguém tiver a pretensão de ser tirano ou ajudar a trazer um tirano de volta, ou denunciar uma mulher culpada de enjeitar uma criança. Se uma escrava ou coviteira de sua dona for dizer tudo ao ouvido de seu dono, ou se, incumbida de uma mensagem, fizer um relato mentiroso. Se um conquistador seduzir uma mulher valendo-se de mentiras ou nunca lhe der o que lhe prometeu. Se uma velha der dinheiro a um rapaz. Se uma amante receber dinheiro traindo seu amante. Se um dono ou uma dona de botequinhos enganar no tamanho da garrafa ou do copo de vinho. Todas nós devemos desejar que tais pessoas morram miseravelmente. Quanto a todas vocês, peçam aos deuses todos os bens. Coro. Nossos desejos são os de vocês. Que nossos votos se concretizem plenamente para toda a cidade e para todo o povo. E que as melhores coisas aconteçam a todas vocês, que merecem o prêmio de eloquência. Mas todos aqueles que nos enganam e que descumprem seus juramentos solenes para nos fazerem mal. Todos aqueles que tentam burlar os decretos e as leis. Que revelam nossos segredos a nossos inimigos. Ou querem que os medos marchem contra nosso país para nosso mal. Sejam considerados ímpios e culpados em relação à cidade. A. Zeus Onipotente. Ratifique estes nossos votos. Faça com que os outros deuses nos ajudem, embora sejamos mulheres. Mulher Arauto. Ouçam todas. Lendo. O Conselho das Mulheres decreta o seguinte. Sendo Timocleia a presidente. Lizila a secretária e sóstrata a oradora. Realizar-se a uma assembleia na manhã do segundo dia das tesmoforias. Aquele em que dispomos de mais tempo. Com a finalidade de deliberar antes de mais nada sobre Euripides. E a pena ser aplicada a esse homem. Pois em nossa opinião ele se comporta de maneira insultuosa em relação a nós. Alguém pede a palavra. Primeira mulher. Eu. Mulher Arauto. Ponha, então, esta coroa na cabeça antes de começar a falar. Coro. Silêncio. Cale-se. Atenção, pois ela está pigarreando, como fazem os oradores. Parece que tem muitas coisas a dizer. Primeira mulher. Juro pelas duas deusas que nenhuma ambição me anima a me levantar para falar, mulheres. Mas estou revoltada há muito tempo, pois nos vemos arrastadas na lama por Euripides, o filho da verdureira, e somos alvo de mil injúrias de toda a espécie ditas por ele. Com efeito, que injúria esse homem não lança contra nós? Onde ele se priva de nos caluniar, desde que haja espectadores por perto, atores trágicos e coros, a nós, as conquistadoras loucas pelos homens, como ele nos chama, as beberronas de vinho, as traidoras, as tagarelas sem mínimo valor, flagelos dos maridos. Ele chega a tal ponto que os homens, quando voltam do teatro depois de ver uma tragédia dele, nos olham de alto abaixo e começam logo a procurar para ver se não há uma armadilha escondida por perto. Já não podemos fazer nenhuma das coisas que fazíamos antes, tantas foram as maldades que esse homem ensinou a nossos maridos. Se uma mulher prepara uma coroa de flores, pensa-se logo que ela está apaixonada por outro homem. Se ela deixa cair alguma coisa em suas idas e vindas pela casa, o marido pergunta, por causa de quem você quebrou o prato? Deve ter sido por causa do hóspede vindo de Corinto. Se uma moça adoece um irmão diz logo, esta palidez não me agrada nesta mocinha. Continuemos. Se uma mulher sem filhos quer adotar um, ela não pode despistar, pois atualmente os maridos se mantêm sempre por perto. Junto aos velhos que antes se casavam com mulheres jovens, ele também nos caluniou, e agora nenhum velho quer casar por causa deste verso dele. A mulher escraviza o velho com quem se casa. Ele também é culpado por se colocarem agora nos quartos das mulheres trancas e ferroles para nos guardar, e também pela criação de cães ferozes, espantalhos para os amantes. Tudo isso ainda é compreensível, mas o que nós mesmas podíamos fazer antes, dirigir a casa e tirar da despensa as provisões, farinha de trigo, azeite, vinho, isto os maridos também já não permitem. Eles agora andam com chaves de segredo de três dentes, as mais seguras, feitas na lacomia. Antigamente podíamos, ao menos abrir ocultamente nossa porta, mandando fazer uma argola de três óculos. Atualmente, esse flagelo das mulheres chamado Eurípides ensinou os maridos a usar pequenos carimbos carcomidos, cuja marca não se pode imitar. Por tudo isso, ufa! Minha opinião é que devemos tramar o fim dele de qualquer maneira, seja por meio de venenos, seja por outro meio qualquer capaz de acabar com a vida dele. Eis o que tenho a dizer em altos brados. O resto redigerei com a secretária. Coro Nunca ouvimos mulher tão cheia de ideias quanto esta, nem mais hábil para falar. Tudo o que ela diz é justo. Ela examinou as coisas sob todos os aspectos, ponderou tudo em seu espírito e encontrou espertamente argumentos variados e bem imaginados, de tal maneira que em comparação com ela, se Xenoclés, Xenoclés era um oador ateniense famoso na época de Aristófanes. Filho de Carcino, viesse falar aqui, pareceria, em nossa opinião, estar dizendo absolutamente nada. Segundo a mulher, quanto a mim, me apresento somente para dizer algumas palavras. As demais acusações foram expostas muito bem pela primeira oradora, mas quero dizer a vocês o que já me aconteceu pessoalmente. Meu marido morreu em Chipre e me deixou com cinco criancinhas, que eu criava com muita dificuldade, trançando coroas de flores para serem oferecidas aos deuses. Até então eu ganhava bem ou mal a vida, mas atualmente esse poeta que vive à custa de tragédias convenceu os homens de que não existem deuses, e por isso meu negócio diminuiu para menos da metade. Diante disso, recomendo e digo a todas vocês que castiguem esse homem por muitas razões. De fato, seus ataques a nós, as mulheres, são grosseiros como as verduras grosseiras entre as quais ele foi criado. Mas, estou indo para a agora, pois tenho de trançar vinte coroas que os homens me encomendaram. Coro Outro espírito decidido nos presenteou com um discurso ainda melhor que o primeiro. Que fineza ela demonstra dizendo tantas coisas condizentes com a ocasião. Como tudo é fácil de compreender e convincente. O autor destes ultrajes tende nos pagar de maneira retumbante. Unesíloco Não é de admirar que as mulheres estejam pé da vida com Eurípides, pois ele disse muitas coisas desagradáveis sobre elas, fazendo esguichar a bile de vocês. Eu mesma juro pela vida de meus filhos que detesto esse homem, e se assim não fosse eu seria louca. Mas, deve haver uma explicação entre nós. Estamos sós aqui e nenhuma de nossas palavras vai chegar lá fora. Por que temos de acusar Eurípides assim e de ficar revoltadas só porque ele revelou dois ou três de nossos defeitos, apesar de saber que eles são muitíssimos? Assim, para falar apenas de mim e não de outras mulheres, tenho a consciência pesada, pois cometi muitas maldades, principalmente uma enorme. Eu tinha casado apenas três dias antes e meu marido dormia perto de mim. Eu namorava um rapaz que me deflorou quando eu tinha somente sete anos. Depois de meu casamento com outro, dominado pelo desejo, ele veio bater devagarinho na porta de minha casa. Eu percebi no mesmo instante e desci da cama no maior silêncio. Aonde você vai? Perguntou o marido. Aonde? Estou com cólicas, maridinho, e sofro muito. Vou ao banheiro vá, então, disse ele. E começou a amassar frutinhas de cedro, anis e salva, frutinhas de cedro, anis e salva eram remédios usados na época para cólicas. Depois de jogar água no vaso sanitário, saí e fui ao encontro de meu amante. Num instante me entreguei a ele, me apoiando no altar de Apolo e me firmando com as mãos no loureiro dedicado ao Deus. Ora, Eurípides nunca disse nada parecido com isto, nem que nós fazemos amor com nossos escravos e cocheiros, quando não temos coisa melhor por perto, nem que, nos entregando a mais descarada libertinagem com qualquer homem durante a noite, de manhã cedo mastigamos alho para que o olfato de nossos maridos, que voltam depois de montar guarda nas muralhas da cidade, não descubra nossa conduta vergonhosa. Dirigindo-se a uma vizinha. Eurípides contou isto em alguma de suas tragédias? Se ele insulta a Fedra, que temos nós com isso? Ele também não contou até agora o caso da mulher que mostrava ao marido seu manto novo dizendo, veja como ele é a luz do dia. Permitindo assim que o amante visse o sinal dela e saísse correndo apavorado. Não, até agora ele não falou nisso. Sei ainda a história de outra mulher que fingia ter dores do parto durante dez dias. Até comprar um recém-nascido, enquanto o marido corria em todas as direções para comprar algum remédio destinado a apressar o parto. Uma velha trouxe numa panela tampada a criança com a boquinha cheia de favos de mel para evitar que ela chorasse. Então a mulher gritou, saia! Saia! Desta vez, meu marido, parece que vou ter o filho. Porque a criancinha tinha batido com o pezinho na tampa da panela. O marido correu, cheio de alegria. Ela tirou os favos de mel da boca da criancinha, que começou a gritar. Depois a velha sem-vergonha que tinha trazido a criancinha correu na direção do suposto pai e disse, Um leãozinho! Você teve um filho que é um leão, e é o seu retrato. Entre outras coisas o peruzinho dele, como o seu, parece um pepino bem pequenino. Não são estas algumas de nossas espertezas? Elas são mesmo nossas. Devemos, então, ter raiva de Eurípides, que não diz nada além daquilo que nós fazemos mesmo. Coro. Isto é realmente prodigioso. Onde se foi descobrir esta coisa que acaba de falar? Que país nutriu uma mulher tão audaciosa? Falar assim abertamente, com esta falta de vergonha. Não quero acreditar que ela tenha cometido esta ousadia aqui entre nós. Mas, tudo pode acontecer de agora em diante, e aprovo o antigo provérbio. É preciso olhar embaixo de cada pedra para não ser mordido por um orador. Esperava-se o provérbio ao escorpião, mas o coro diz orador, pois os de Atenienses sensatos achavam os oradores políticos da época mais perigosos que os escorpiões. Nada há de pior que as mulheres atrevidas por natureza, a não ser as outras mulheres. Primeira mulher, essa não, literalmente, por Aglaurus, filha de Sécrups, um rei lendário de Atenas, e sacerdotisa da deusa Atena. Mulheres. Vocês devem ter perdido o juízo, ou estão sofrendo de algum mal, para deixarem esta peste nos insultar assim. Olhando para os espectadores. Vamos ver se não há alguém. Já que ninguém se apresenta, nós mesmas vamos com nossos escravos procurar cinzas quentes em alguma parte e depilar a xoxota dela para que ela, sendo mulher, aprenda de hoje em diante a não falar das mulheres. Unesíloco. Não, pela xoxota de vocês, mulheres. Se, usando a franqueza com que a gente deve falar, cidadãs presentes, eu disse a favor de Eurípides o que considerava justo, vou ter de ser depilada por vocês como castigo. Primeira mulher. O quê? Você acha que não deve ser castigada? Você, a única mulher que teve o atrevimento de defender um homem que insultou tanto a gente, inventando com prazer histórias em que apareciam mulheres ruins, exibindo Melanipe e Fedra. Melanipe e Fedra, esta última protagonista da tragédia e pólito de Eurípides, são personagens imorais de tragédias deste autor. Mas nada dizendo de Penélope só porque esta última era considerada um poço de virtudes. Unesíloco. Sei muito bem a razão. Ninguém podia citar entre as mulheres de hoje uma única Penélope. Elas todas são Fedras, completamente Fedras. Primeira mulher. Vocês estão ouvindo, mulheres, como ela nos trata, esta debochada, a todas nós reunidas aqui. Unesíloco. Eu ainda não disse tudo o que sei. Vocês querem mais. Primeira mulher. Você não vai poder, pois já vomitou tudo o que sabia. Unesíloco. Não. Ainda não disse a décima milésima parte do que nós fazemos. Só para dar um exemplo, eu ainda não disse, vejam bem. Que nós chupamos o vinho com canudinhos sem deixar ninguém ver. Primeira mulher. Quero ver você estraçalhada. Unesíloco. E também que nas festas religiosas, literalmente nas apaturas, festa religiosa durante a qual os rapazes atenienses, as moças recém-casadas e as crianças eram admitidas nas associações chamadas fratrias, ou seja, irmandades. Durante esta festa realizavam-se sacrifícios, seguidos de banquetes em que eram servidas as carnes das vítimas. Nós dávamos as carnes melhores aos nossos amantes e dizíamos aos maridos que elas tinham sido comidas pelos gatos. Primeira mulher. Que bobagem. Você está dizendo mais tolices. Unesíloco. E que outra matou o marido com uma machadinha. E também não disse que outra mulher deixou o marido pirado dando drogas a ele. Nem que um dia uma mulher dá carne a... Primeira mulher. Por que você não morre logo? Unesíloco. Enterrou o próprio pai debaixo da banheira. Primeira mulher. Quem pode suportar tanta bobagem? Unesíloco. Nem que você, quando sua escrava pariu um menino, tomou o menino dela e deu a ele a sua filha pequenina. Primeira mulher. Você não vai dizer tudo isso sem levar uma surra. Vou arrancar seus cabelos. Unesíloco. Pois fique sabendo que você não vai tocar em mim. Primeira mulher. Batendo em unesíloco. Então tome. Unesíloco. Retribuindo a pancada. Então tome também. Primeira mulher. Tirando a roupa para brigar melhor e dirigindo-se à escrava. Pegue meu vestido, filista. Unesíloco. Bata mesmo de leve em mim e eu. Primeira mulher. O que é que você vai fazer? Unesíloco. Faço você cagar o bolo de gergelim que devorou a escondida. Corifeu. Parem de trocar desaforos, pois uma mulher está vindo esbaforida em nossa direção. Calhem a boca antes dela chegar aqui, para ouvirmos decentemente o que ela vem dizer. Entra Clistenes, um efeminado, vestido de mulher. Clistenes. Queridas, minhas parentes pela semelhança de nossas maneiras. Meu rosto sem barba é testemunha de minha afinidade com vocês. Sim, adoro as mulheres, protejo sempre vocês. Agora mesmo, quando fiquei sabendo de uma coisa muito grave em relação a vocês lá na praça, repetida entre tantas futilidades, vim correndo contar a vocês e alertar vocês para ficarem de olho vivo. Evitem que caia nos braços de vocês, desprevenidas, uma infelicidade enorme. Corifeu. Que há, bichinha. É natural que eu chame você de bichinha enquanto seu rosto não tiver barba. Clistenes. Dizem que Eurípides mandou hoje para cá um parente dele disfarçado em velhota. Corifeu. Para fazer o quê? Com que intenção? Clistenes. A fim de que, presente a todas as deliberações e resoluções das mulheres, o tal parente possa ouvir os discursos de vocês. Corifeu. E como as mulheres não perceberam que ela é homem? Clistenes. Eurípides chamuscou e depilou ele, enquanto o resto disfarçou um velhote em velhota. Unesíloco. Vocês acreditam na história dele? Que homem é tão bobo a ponto de se deixar depilar? Não acredito em nada disto, duas deusas muito veneradas. Clistenes. Você não sabe o que diz. Eu não ia denunciar a vocês a vinda dele se não tivesse sabido do fato por pessoas bem informadas. Corifeu. É muito estranho este caso que você denunciou. Vamos, mulheres. Vocês não devem ficar paradas aí, e sim descobrir esse homem, e saber onde ele está escondido, sentado entre nós. Dirigindo-se a Clistenes. Você aí, venha nos ajudar a encontrar o espião, pois assim merecerá o título de nosso benfeitor e todo o nosso reconhecimento. Clistenes. Dirigindo-se a primeira mulher. Vamos primeiro investigar você. Quem é você? Unesíloco. A parte. Para onde eu vou me mandar? Clistenes. Dirigindo-se a Unesíloco. Vou ter de examinar você também. Unesíloco. Azarumiel. Primeira mulher. Dirigindo-se a Clistenes. Você me perguntou quem sou eu. A mulher de Clionimo. Clistenes. Dirigindo-se às outras mulheres e apontando para a primeira mulher. Vocês sabem quem é esta mulher? Corifeu. Sabemos, sim. Examinei as outras. Clistenes. Clistenes. E agora esta aqui com a criancinha nos braços. Quem é ela? Primeira mulher. É minha acompanhante. Unesíloco. A parte. Tentando afastar-se. Estou perdido. Clistenes. Dirigindo-se a Unesíloco. Ei. Você aí. Para onde você está indo? Unesíloco se contorce fingindo sofrimento. Qual é o seu mal? Unesíloco. Estou louca para mijar. Dirigindo-se a Clistenes, que se movimenta para acompanhá-lo. Mas você é muito atrevido. Clistenes. Enfim, faça o que tem de fazer. Espero você aqui. Corifeu. Espere, sim, e tome conta dela. É a única que a gente não conhece. Clistenes. Você leva muito tempo para urinar. Unesíloco. É porque sofro de retenção de urina, meu amigo. Hoje comi agrião. Clistenes. Por que você fala em agrião? Querendo tirar Unesíloco de onde ele está. Você quer vir comigo? Unesíloco. Por que você quer me tirar daqui, se eu estou doente? Clistenes. Então me diga, quem é o seu marido? Unesíloco. Embaraçado. Você pergunta por meu marido. Você conhece? É aquele do município de Cotocides. Clistenes. Aquele. Que aquele. Unesíloco. É um homem que uma vez, com aquele outro filho daquele outro. Clistenes. Você está querendo me enrolar. Você já esteve aqui. Unesíloco. Já. Eu venho todos os anos. Clistenes. E quem são suas companheiras de tenda? Unesíloco. É aquela minha companheira. A parte. Estou perdido. Clistenes. Você não diz coisa nenhuma que faça sentido. Primeira mulher. Dirigindo-se a Clistenes. Pode ir embora. Eu mesma vou fazer umas perguntas a ela sobre as cerimônias do ano passado. Você é mais ou menos homem e não deve ouvir. Dirigindo-se a Unesíloco. Você aí, me diga qual foi a primeira cerimônia realizada? Unesíloco. Como? Qual? A. Foi a primeira. A gente bebeu. Primeira mulher. E depois, qual foi a segunda? Unesíloco. A gente bebeu a nossa saúde. Primeira mulher. Você ouviu isso de alguém? E a terceira? Unesíloco. Shenila pediu uma taça, porque ela não tinha pênico. Primeira mulher. Isto não faz nenhum sentido. Volte aqui, Clistenes. Encontrei o homem de quem você falou. Clistenes. Voltando. Que devo fazer com ele? Primeira mulher. Tira a roupa dele. Ele não diz nada que faça sentido. Unesíloco. Então você vai deixar-no a uma mãe de nove filhos? Clistenes. Desabotoe já este sutiã, homem sem vergonha. Primeira mulher. Ela tem o corpo robusto e musculoso, e não tem seios como nós. Unesíloco. É que sou estéreo e nunca fiquei grávida. Primeira mulher. Agorinha. Mas há um segundo você era mãe de nove filhos. Clistenes. Fique de pé. Onde você escondeu seu peru? Primeira mulher. Indo para trás de Unesíloco. A cabeça do peru está aqui, e tem até uma cor bonita. Descarado. Clistenes. Indo também para trás de Unesíloco. Onde está ele? Primeira mulher. Ele foi novamente para a frente. Clistenes. Voltando rapidamente para a frente. Ele não está mais na frente. Primeira mulher. Ainda atrás de Unesíloco. Essa não. Ele voltou para cá. Clistenes. Que espécie de coisa você tem aí, homem? Você faz o peru ir e vir num instante, literalmente. Você faz o seu peru passar para cá e para lá com mais frequência que os coríntios. Para não terem de fazer a longa volta pelo Peloponeso, os coríntios levavam suas naus por terra através do Istmo, usando mecanismos engenhosos e grandes carretas. 1ª. História de guerra do Peloponeso, livro 8º, parágrafo 7, e Heródotus, História, e in, parágrafo 24. 1ª mulher. Ah! Sem vergonha. Era você que defendia Eurípedes e nos desmoralizava. Unesíloco. Sou um infeliz. Em que encrenca me meti? 1ª mulher. O que vamos fazer com ele agora? Clistenes. Fique de olho nele. Tenha cuidado para ele não fugir e se livrar de nós. Vou comunicar tudo isso ao delegado. Sai Clistenes. Corifeu. Agora devemos acender rapidamente as luzes, tirar os mantos e ajustar as túnicas, continuar a procurar para ver se por acaso outro homem se infiltrou entre nós, percorrer toda a colina, a colina Aetnix, que se eleva no centro de Atenas. E inspecionar todas as tendas e passagens. Vamos! Antes de mais nada temos de avançar com os pés ligeiros e examinar silenciosamente todos os lugares. Mas, qualquer demora é prejudicial. Nesta hora não pode haver atraso. O mais importante agora é corrermos o mais depressa possível para ver quem será a primeira a fazer a ronda completa. Coro. Coragem, então. Vamos seguir cada pista e ver se outro homem está escondido nestes lugares. Temos de olhar para todos os lados, para cá e para lá, e examinar tudo, cumprindo nosso dever. Marchando para a busca. De fato, se sem sabermos ele cometer um sacrilégio, outros terão nele um exemplo de conduta injusta e ímpia. Ele terá de dizer, publicamente que os deuses existem, e ensinará desde agora todos os homens a reverenciarem as divindades, a praticarem atos piedosos de conformidade com as leis, e a cuidarem de fazer o bem. Se eles agirem de maneira diferente, eis o que lhes acontecerá. Acontecerá. Quem for apanhado negando-se a agir devotamente, alucinado pelo furor e transtornado pela raiva, será acusado de todos os crimes por homens e mulheres, numa prova evidente de que atos contrários às leis e à devoção vão ser castigados imediatamente pelos deuses. Corifeu, parece que já examinamos todos os lugares, ou quase todos, como devíamos, e não descobrimos outro homem disfarçado por aqui. O Nesíloco arranca uma criancinha dos braços da mãe. Primeira mulher, ei! Você aí! Para onde está correndo? Segurem este homem! Como sou infeliz! Ele está correndo depois de arrancar meu filho de meu colo! O Nesíloco, empunhando um cutelo. Grite tanto quanto quiser! Nunca mais você vai dar papinha ao seu filhinho se as outras mulheres não me deixarem livre! Aqui, mesmo, por cima destas vítimas de sacrifícios, o sangue de seu filho atingido por um cutelo vai inundar o altar. Primeira mulher, como sou infeliz! Socorro, mulheres! Gritem bem alto! Façam com que eu ganhe esta briga! Não deixem que me roubem meu único filho! Corifeu, veneráveis parcas, as parcas, as moiras dos gregos, eram o destino personificado. Que novo atentado se consuma diante de meus olhos! Tudo é audácia e falta de vergonha! Que ato ele está praticando! Que ato, amigas! Vejam! O Nesíloco! Agora eu tenho um meio de me livrar da insolência excessiva de vocês! Corifeu! Isto não é uma monstruosidade, e pior ainda que monstruosidade! Primeira mulher, uma monstruosidade, sim, que ele tenha roubado meu filhinho! Coro! Que poderemos dizer disto, se ele nem cora diante de seu procedimento? O Nesíloco! E ainda não acabei de falar! Coro! Em todo caso você, de volta aos lugares de onde saiu e tendo oportunidades de fugir facilmente, não vai poder dizer que, depois de um ato como este, conseguiu sair desta apertura! Você receberá o castigo merecido! O Nesíloco! Longe de mim e este mau agouro! Coro! Mas qual dos deuses imortais pode proteger você e apoiar seus atos injustos? O Nesíloco! Não adianta vocês esbravejarem! Não solta esta criancinha! Coro! Mas, pelas duas deusas, talvez dentro de pouco tempo você não tenha motivos para se alegrar por nos insultar e dizer palavras ofensivas. Diante de seus atos sacrílegos vamos tratá-lo, como é natural, à altura de seu comportamento. A boa sorte transforma-se, rapidamente em má, e passa a reinar de maneira diferente. Corifeu, dirigindo-se a uma das mulheres do couro. Ajão! Levem estas mulheres com vocês e vão buscar lenha para assar este monstro e consumi-lo rapidamente no fogo. Saem algumas mulheres. Primeira mulher, dirigindo-se a sua escrava. Vamos buscar um feixe de lenha. Dirigindo-se a um Nesíloco. Hoje vou transformar você em churrasco. Nesíloco. Acenda. Queime. Dirigindo-se a criancinha. Você, tire depressa sua roupinha e acuse como culpada de sua morte, criancinha, uma única mulher, sua mãe. Nesíloco tira a roupa da suposta criança, e fala à parte. Que é isso? A criancinha se transformou num garrafão cheio de vinho. Mulheres fogosas, alcoólatras desenfreadas que se esforçam por transformar tudo em vinho. Vocês, alegria dos donos de botecos e flagelo dos homens, dos utensílios e dos móveis da casa. As mulheres voltam com lenha. Primeira mulher. Ponham aí a lenha. Um Nesíloco. Ponham mais. Dirigindo-se a primeira mulher. Mas você aí, responda. Foi isso aqui que você pariu. Primeira mulher. Eu carreguei a criancinha na barriga durante nove meses. Um Nesíloco. Você carregou isto? Primeira mulher. Carreguei, sim. Juro pelos deuses. Um Nesíloco. Mostrando o garrafão. De três litros? Ou quantos? Diga. Primeira mulher. Que é que você está fazendo, miserável? Você descobriu indecorosamente o meu filhinho tão pequenino. Um Nesíloco. Tão pequenino. Pequeno. Quantos litros ele tem? Três ou quatro? Primeira mulher. Mais ou menos, juntando a isto o tempo passado desde as Dionísias, festas celebradas solenemente em Atenas. Me dê a criança. Um Nesíloco. Apontando para uma estátua de Apolo. Não, por Apolo, que está ali. Primeira mulher. Muito bem. Então vamos queimar você. Um Nesíloco. Perfeitamente. Queimem, mas esta aqui será degulada agora mesmo. Primeira mulher. Não. Eu lhe suplico. Faça de mim o que quiser, mas ela terá de ser salva. Um Nesíloco. Você é uma mãe naturalmente boa, mas nem por isso ela deixará de ser morta. Um Nesíloco. Dá uma pancada no garrafão. Primeira mulher. Ah. Meu filho. Dirigindo-se à escrava. Me dê o vaso sagrado para que ao menos eu recolha aqui o sangue de meu filhinho. Um Nesíloco. Põe o vaso aqui embaixo. Quero lhe fazer este único favor. Um Nesíloco. Deixa o vinho cair no vaso. Primeira mulher. Quero que você morra miseravelmente, pois você é invejoso e malvado. Um Nesíloco. Mostrando o manto que envolvia o garrafão. Este manto pertence à sacerdotisa. Segunda mulher. Quer que pertence à sacerdotisa? Um Nesíloco jogando o manto que envolvia o garrafão. Isto aqui. Segure. Segunda mulher. Dirigindo-se à primeira mulher. Amiga muito infeliz. Quem fez isso com você? Quem tirou de seu colo seu filho querido? Primeira mulher. Esse bandido aí. Mas já que você está aqui, tome conta dele para que eu possa ir com Clistines contar ao delegado o que ele fez. Saia primeira mulher. Um Nesíloco. Vamos ver que milagre posso fazer para me salvar. Que saída posso imaginar? O causador de tudo isto me meteu nesta encrenca e não aparece. Que mensageiro eu poderia despachar para ir buscar Eurípides? Depois de alguns instantes de silêncio. Já sei. Me lembrei de uma jogada que vi no Palamedes, Tragédia Perdida de Eurípides, Representada pela primeira vez em 415 AC 4. Anos antes da estreia desta comédia. Como o antigo Palamedes, Vou escrever minha mensagem na parte chata dos remos e depois jogo todos no mar. Mas não há remos nem mar aqui. Onde posso conseguir uns remos neste lugar? Onde? Onde? E se eu apanhasse em vez de remos alguns quadros votivos, Destes que existem por aqui? E se eu escrevesse nas costas deles e jogasse eles para todos os lados? Vai ser muito bom. Eles também são de madeira, como os remos. Ah! Minhas mãos. Tenho de tentar uma saída para esta dificuldade. Um Nesíloco escreve nas costas dos quadros com imagens de deuses que apanhou. Vamos, tabuinhas. Recebam as letras mensageiras de minhas agruras. Pai! Este R está me dando muito trabalho. Está bem. Está. Bem. Mas por onde eles podem ir até onde está Eurípides? Jogando os quadros em todas as direções. Vão bem depressa por todos os caminhos, por aqui, por ali. Vocês têm de ir depressa. Enviada a mensagem, Um Nesíloco senta-se no chão à espera de Eurípides. Parábase, dita pelas mulheres do couro. Ver as nuvens. Agora vamos fazer nosso próprio elogio na parábase. Sem dúvida há quem fale mal da raça feminina. Dizem que somos um flagelo para os homens, que todos os males vêm de nós, os confrontos, As querelas, a terrível discórdia, os desgostos, a guerra. Mas vejamos, se somos realmente um flagelo, porque, apontando para os espectadores, Vocês se casam conosco e não nos deixam sair, e nos proíbem de ficar na janela com a cabeça pendurada pra fora, E se empenham tanto em querer as pestes junto a vocês. Se a mulherzinha de vocês vai a qualquer parte, se vocês notam que ela está na rua, Enlouquecem de flor em vez de beberem e se alegrarem, se descobrem que o flagelo está ausente e vocês não veem a peste em casa. Se dormimos fora, cansadas de nos divertirmos, cada um de vocês começa a procurar a peste, andando em volta da cama. Se, aparecemos na janela, vocês querem a peste perto de vocês. Se por timidez nós nos retiramos para dentro de casa, vocês ficam ansiosos por verem novamente as pestes de perto. É evidente, então, que valemos muito mais que vocês. Há um meio de demonstrar esta verdade. Façamos uma competição para ver quem é pior. Nós dizemos que são vocês, vocês dizem que somos nós. Examinemos todos, os aspectos e fiquemos frente a frente, comparando os nomes de cada mulher com os de cada homem. Nausímaca, nome de mulher, significando aquela que combate contra as naus. Vence kármico, como os fatos demonstraram. E naturalmente Cleofon também é inferior em tudo, Cleofon tinha sido escolhido para chefe do Partido Democrático em Atenas. Salabaca era uma prostituta famosa na época. Aristômaca, excelente em combate, Estratonice, vitória do exército, traziam à memória dos atenienses vitórias gloriosas. Éugula significa bom conselho. Ânito, acusador da Sócrates no processo em que o filósofo foi condenado à morte, era considerado um homem pernicioso. A salabaca, ou não é? Há muito tempo vocês não se atrevem a medir forças com a estômaca, de maratona, Estratonice. Eugula, haverá algum senador da legislatura passada melhor que ela, depois de passar suas funções ao outro? Nem mesmo um ânito teria esta pretensão. Podemos, então, vangloriar-nos de ser superiores aos homens. Não se verá mulher alguma ir para a Acrópole num carro puxado por dois cavalos depois de roubar cinquenta milhões do tesouro. O máximo que ela pode ter furtado é um bocadinho de trigo escuro de seu marido para devolver no mesmo dia. Mas, quantos de vocês poderíamos apontar entre os que praticam atos desonestos e que, além disso, são mais que nós glutões, ladrões, bobos e mercadores de escravos. E sem dúvida eles sabem menos que nós zelar por seu patrimônio. De fato, guardamos em perfeito estado até hoje os instrumentos de tecer e bordar, as cestinhas, os guarda-sóis. Ao contrário, quantos de nossos maridos que estão sentados aí em frente deixaram desaparecer o bastão, a lança de ferro e muitas outras coisas em suas campanhas, e jogaram seus escudos no chão? Nós, as mulheres, teríamos o direito de fazer com razão censuras aos homens, entre elas um enorme. Seria justo, se uma de nós dá à luz um homem útil à cidade, um coronel, um general, que ela recebesse alguma homenagem e que lhe fosse oferecido um alto cargo, literalmente. A proedria, cargo importante em relação às festas públicas atenienses. No departamento de festas, literalmente, nas serias, festa ateniense também só para mulheres. 46. Pois somente nós, as mulheres, organizamos e arranjamos as coisas com muita competência. Se a mulher desce à luz um covarde, um mau cidadão ou um mau general, ou um almirante incompetente, ela deveria sentar-se atrás da mãe de um homem de valor, com a cabeça raspada. De fato, é justo, nossa cidade, que a mãe de hipérbolo fique sentada, vestida de branco e com os cabelos exuaçantes, ao lado da mulher de lâmaco, que empresta dinheiro a juros escorxantes. Se ela empresta dinheiro e cobra juros, ninguém deveria pagar, e seus bens deveriam ser confiscados depois de lhe dizermos, você bem merece que não lhe paguemos juros, depois de nos haver dado semelhante produto. O coro retira-se para o fundo da cena. Um exíloco. Estou ficando vesgo depois de tanto olhar para o lado de onde penso que ele vem, mas ele não chega. Que dificuldade está impedindo a vinda dele? Sem qualquer dúvida, ele achou o seu Palamedes, nome de uma tragédia de Eurípides, da qual nos restam apenas fragmentos, cujo herói tinha este nome. E tem vergonha dele. Com que peça devo atrair Eurípides? Já sei. Vou imitar Helena, a peça mais nova dele. Para ganhar tempo, já estou vestido de mulher. Segunda mulher. Que é que você ainda está tramando? Quem é que você está esperando? Você terá de ver uma Helena amarga se não se comportar decentemente até a chegada do delegado. Um exíloco. Recitando desordenadamente trechos da Helena de Eurípides, Helena é uma das tragédias conservadas de Eurípides. Os versos de Eurípides estão entre aspas. Aqui estão as ninfas virginais do Nilo, do rio que, substituindo águas celestes, corre molhando o solo do brilhante Egito e rega as ervas curativas de seu povo. Segunda mulher. Você é um trambequeiro. Um exíloco. Todos conhecem minha pátria celebérrima, e Tindar é meu pai. Segunda mulher. Esse é teu pai, trambequeiro. É mais provável que seja Frimondas. Frimondas era um ateniense de mau caráter, que segundo alguns comentaristas antigos teria sido pai de Eurípides. Um exíloco. O nome que me deram é Helena Segunda Mulher. Você está fingindo outra vez que é mulher, antes de ser punido pelo primeiro disfarce. Um exíloco. Muitos guerreiros, junto às margens do escamandro, por minha causa foram vítimas da morte Segunda Mulher. Por que você não morreu também lá? Um exíloco. Estou aqui, mas meu esposo infelicíssimo, rei Minelau, não vem. Por que ainda vivo? Segunda Mulher. A culpa é dos corvos, que não cumprem o seu dever. Um exíloco. Prosseguindo na declamação e vendo Eurípides aproximar-se. Mas vejo algo que me alegra o coração. Ah! Zeus! Não desmintas agora a esperança que sinto renascer em mim. Entra Eurípides disfarçado em Minelau após um naufrágio. Eurípides, fazendo-se de Minelau. Quem detém o poder neste belo palácio? Queiram os deuses que ele seja acolhedor para estrangeiros quase mortos de cansaço, joguetes indefesos das ondas marinhas. Durante a tempestade, se me mortos náufragos. Um exíloco. Este palácio é de Proteu. Segunda Mulher. Que Proteu? Ah! Três vezes trambiqueiro. Ele está mentindo, pois Proteu está morto há dez anos. A segunda mulher confunde Proteu, rei do Egito na época da Guerra de Troia, com algum homônimo ateniense morto havia dez anos. Eurípides, a que lugar chegou, enfim, a nossa nau? Um exíloco. Ao Egito distante. Eurípides. Ah! Desventura. Onde nos lança a tempestade? Segunda Mulher. Vocês acreditam neste homem merecedor do pior dos fins, que vem contar estas histórias? Isto aqui é o templo de Deméter. Eurípides. Proteu está aqui, ou longe, muito longe? Segunda Mulher. Você ainda vai enjoar muito, estrangeiro. Dizem que Proteu está morto, e você vem perguntar se ele está aqui ou longe daqui. Eurípides. Ah! Ele já morreu. Onde foi sepultado? Um exíloco. Seu tomo é aqui, onde eu estou sentada. Segunda Mulher. Tomara que você morra miseravelmente. E você morrerá, ouviu? Você, que se atreve a chamar este altar de túmulo. Eurípides. Porque, usando o túmulo como um assento, está esvelada aqui, mulher. Um exíloco. Obrigou-me a unir-me ao filho de Proteu, a partilhar seu leito. Segunda Mulher. Porque, acelerado, você ainda engana esse estrangeiro. Dirigindo-se ao estrangeiro. Este homem chegou aqui como um louco, estrangeiro, a fim de roubar os adornos de ouro das mulheres. Um exíloco. Ultraja-me, ladrando, se isso te agrada. Eurípides. Quem é esta anciã que insiste em acusar-te, pobre estrangeira? Um exíloco. Seu nome é Teu Noé, a filha de Proteu Segunda Mulher. Não, pelos deuses. Sou simplesmente Crítila, filha de Anteu, e moro aqui perto. Dirigindo-se a um exíloco. Você é mesmo um trambiqueiro. Um exíloco. Dize o que mais te agrada. Não me casarei, com teu irmão, e nunca, nunca trairei Menelau, meu esposo, que lutou em Troia Eurípides. Prosseguindo como se fosse Menelau. Ah! Que dizes, mulher? Olha-me frente a frente. Um exíloco. Prosseguindo como se fosse Helena e tirando o véu que lhe ocultava os olhos. Tenho vergonha destas marcas ultrajantes. Quem feia o meu rosto? Eurípides. Que vejo? O pasmo não me permite falar. Que tenho em frente aos olhos? Quem és tu, mulher? Um exíloco. E tu, quem és? Estou também estupefata. Eurípides. És mesmo Helena, ou alguma mulher daqui? Um exíloco. Eu sou Helena. E tu? Quero saber quem és, Eurípides. Ah! Mulher. Vejo em ti o retrato de Helena. Um exíloco. E tu és Menelau. Recendendo a verduras. Verduras é uma alusão da Aristófanes à profissão da mãe de Eurípides, que teria sido verdureira. Eurípides. Vês diante de ti um homem infeliz. Um exíloco. Enfim chegaste aos braços de tua mulher. Aperta-me. Abraça-me, alma querida. Deixa-me dar-te um beijo. Leva-me. Sim, leva-me. Leva-me. Leva-me daqui sem mais delongas. Segunda mulher. Pelos deuses e deusas. Que a desventura atinja quem levar você. Vou espancá-lo com minha tocha. Eurípides, filha de Tíndaro. Pretendes impedir-me, de levar minha esposa daqui para a Esparta. Segunda mulher. Você tem o ar de ser bastante esperto e de estar mancomunado com este indivíduo. Não é sem razão que vocês falam tanto no Egito. Mas este cara será castigado, pois vejo avançando para cá o delegado e um soldado. Eurípides. Agora em tom natural. Isto vai mal. Vou me mandar daqui. Um exíloco. Agora também em tom natural. E eu, pobre de mim, que vou fazer agora? Eurípides. Fique tranquilo. Enquanto eu tiver um sopro de vida não trairei você, a não ser que me faltem minhas inesgotáveis ideias astuciosas. Saia, Eurípides. Um exíloco. Não consigo pescar ninguém com o meu anzol. Entra o delegado seguido por um soldado que traz um chicote e uma canga usada para ser posta no pescoço dos presos. Delegado. Este é o trambiqueiro denunciado por Clistines. Dirigindo-se a um exíloco. Você aí, por que baixou a cabeça? Dirigindo-se ao soldado. Entre com ele e ponha a canga no pescoço dele. Depois mostre este trambiqueiro a todo mundo e fique de olho nele. Não deixe ninguém chegar perto dele e dê uma chicotada em qualquer pessoa que tente se aproximar dele. Segundo a mulher. É isto mesmo, pois há pouco tempo um sem vergonha quase levou este trambiqueiro daqui. Um exíloco. Ah. Doutor delegado. Em nome desta mão direita que você gosta de estender a quem lhe oferece dinheiro, me faça um favorzinho, ainda que eu tenha de ser morto. Delegado. Que favor? Un exíloco. Dê ordem ao soldado para tirar toda a minha roupa antes de pôr a canga em mim. Tenho medo de que, com meu manto cor de açafrão e com o meu chapéu, velho como sou, vou provocar gargalhadas nos corvos que vão se deliciar com as minhas carnes. Delegado. O Senado decretou que você vai ser amarrado com esta roupa. Assim todas as mulheres presentes podem ver que você é trambiqueiro. Un exíloco. Ah. Manto cor de açafrão. Quantos males você me traz. Não me resta nenhuma esperança de salvação. O soldado leva um exíloco. Saem o delegado e a segunda mulher. Corifeu. Vamos sair daqui também para participar da festa, como sempre fazemos, nós, mulheres, quando, nas horas santificadas, celebramos os mistérios divinos das duas deusas. Até Pausão. Pausão era um ateniense reduzido à extrema pobreza na época. Reverência às duas fazendo jejum. Muitas vezes ele fez preces conosco para que pudesse participar destas cerimônias por muitos anos ainda. Coro. Coro. Que neste lugar santificado, nós, as mulheres, vamos maldizer os homens, engana-se. Mas temos de recomeçar a dança de roda com passos elegantes. Que nossos pés continuem marchando enquanto celebramos o deus da bela lira, o deus da lira bela é Apolo. E a Artemis portadora do arco, soberana pudica. Salve, deus protetor. Dê-nos a vitória. Celebremos Eira, padroeira dos casamentos, como convém, ela, que em todos os coros participa das festas e guarda as chaves do imaneu. A Hermes, deus dos pastores, e a Paes ninfas queridas, pedimos que sorriam para nós cordialmente e sintam prazer com nossas danças. Começa agora animadamente o passo duplo, encanto da dança. Divirtam-nos, mulheres, obedecendo aos costumes e mantenham-nos rigorosamente em jejum. Vamos. Coragem. Pulemos, façamos roda movendo cadenciadamente os pés. Rodemos cantando bem e alto. E guie-nos você mesmo, deus portador das folhas de parreira, Baco, nosso senhor. Estamos festejando com áreas dançantes, você, Dioniso Bromio. Bromio é um dos epítetos de Dioniso, o deus do vinho e do delírio místico, significando fremente ou retombante. Filho de Zeus e de Semele, que marcham nas montanhas, principalmente no Monte Citério, divertindo-se com os hinos graciosos das ninfas. Evoé. Evoé. Conduz a nossa dança, pela noite afora. Por todos os lados, junta-se a nossa algazarra ao eco do Citério, um monte sombrio coberto de folhagem escura, e os vales rochosos fremem. E envolvendo em sua folhagem, a parreira de belas folhas floresce. O couro se retira. A cena muda para outro local, onde estão o soldado. Soldado, no original o soldado, por ser um estrangeiro da Cítia, fala um grego misturado com sua língua bárbara, difícil de ser entendida. E Mnesíloco. Soldado. Aqui, agora, tu pode gritar com toda a força dos pulmão. Mnesíloco. Eu lhe suplico, soldado. Soldado. Não adianta suplicar. Mnesíloco. Abra a canga. Soldado. Eu abro ela já. O soldado aperta mais a canga. Mnesíloco. Estou perdido. Você apertou ainda mais. Soldado. Tu quer mais ainda? Mnesíloco. Pai, pai, pai. Pai, pai, pai. Que a peste te mate. Soldado. Cala a boca. Veio desgraçado. Vou buscar uma estera para ficar vigiando-o-se sem cansar. Mnesíloco. A fala de Mnesíloco incluem citações e paródias de trechos da tragédia Andrômeda de Eurípides, da qual nos restam apenas fragmentos. Que momentos deliciosos fiquei devendo a Eurípides. Percebendo ainda ao longe Eurípides disfarçado na ninfa eco. Ah. Deuses. Ah. Zeus salvador. Voltei a ter esperanças. Parece que o homem não vai me abandonar. Mas ele me dá a entender, correndo para longe da multidão disfarçado em Perseu, que devo me transformar em Andrômeda. Mas de qualquer maneira estou preso. É claro que ele vem me soltar, pois se não fosse assim não tinha voado para cá. Imitando Andrômeda. Amigas, virgens amigas, porque não posso ir embora sem que o pau de arara, pau de arara, literalmente o cita, natural da cítia. Me veja. Você está me ouvindo? Você, que repete meus cantos nas cavernas, permita que eu vá encontrar minha mulher. Quem me prendeu a que não tem coração, é o mais insensível dos mortais. A duras penas escapei de uma velha nojenta, mas estou perdido da mesma forma. Este pau de arara, plantado perto de mim o tempo todo, me pôs aqui, todo ferido, sem um amigo, para ser devorado pelos urubus. Você está vendo? Não é para danças nem para a companhia de mocinhas da minha idade que estou em pé segurando uma urna para receber votos. Mas, amarrada em laços apertados, fui lançada como pasto ao monstro Glaucestes. Num hino que não é de meneu, mas soando como ruído de grilhões, chorem por mim, mulheres, pois, desgraçada, sofri desgraçadamente, desditosa que sou, desditosa demais. E entre os sofrimentos infligidos por meus parentes faço um apelo, numa ardorosa lamentação fúnebre, cheia de lágrimas, pai, infeliz de mim. Há o homem que primeiro me depilou e depois me forçou a vestir esta roupa cor de açafrão, e além disso me mandou para o templo onde estão as mulheres. Ah! Demônio impiedoso de meu destino. Ah! Sou uma mulher maldita. Quem não quer lançar um olhar sobre meus sofrimentos, que ninguém inveja, diante de males como os meus? Possa o astro portador, do fogo do éter aniquilar infeliz que sou. Já não gosto de contemplar a luz imortal do dia, suspensa assim, vítima de dores atrozes em meu pescoço dilacerado, que logo me levarão para o mundo dos mortos. Eurípedes. Disfarçado na ninfa eco, sem ser visto. Salve, criança querida. Praza aos céus que seu pai, que a abandonou, seja aniquilado pelos deuses. Unesíloco, ainda imitando Andrômeda. Quem é você, que se comoveu com meus sofrimentos? Eurípedes eco, sou o eco, que se diverte repetindo as palavras dos mortais. No ano passado, neste mesmo lugar, ajudei Eurípedes a competir no concurso de tragédias. Vamos, minha criança. Faça seu papel. Gema desconsoladamente. Unesíloco Andrômeda, mas você tem de gemer depois de mim. Eurípedes eco, não vou me esquecer de gemer. Vamos. Comece. Unesíloco Andrômeda, a noite sagrada. Até onde você vai em sua fuga, percorrendo em seu carro a abóbada estrelada do éter sagrado, por cima do muito divino Olimpo. Eurípedes eco, Olimpo. Unesíloco Andrômeda, por que me couberam tantos males Desempartilha, a mim, Andrômeda, mais que as outras criaturas. Eurípedes eco, criaturas. Unesíloco Andrômeda, a morte é a sorte que me espera. Admin. Eurípedes eco, Admin. Unesíloco Andrômeda, você me mata com sua tagarelice. Eurípedes eco, tagarelice. Unesíloco Andrômeda, você me aborrece com suas interrupções. Isto é demais. Eurípedes eco, demais. Unesíloco Andrômeda, me deixem tuar minha cantilena, querido, isso me agradará. Pare. Eurípedes eco, pare. Unesíloco Andrômeda, vá para o inferno. Unesíloco Andrômeda, vá para o inferno. Unesíloco Andrômeda, que mal aflige. Eurípedes eco, aflige. Unesíloco Andrômeda, você está dizendo bobagens. Eurípedes eco, bobagens. Unesíloco Andrômeda, seja muito infeliz. Eurípedes eco, infeliz. Unesíloco Andrômeda, então lamente-se. Eurípedes eco, lamente-se. Soldado, voltando com uma esteira e dirigindo-se a Eurípedes. Você aí, por que está dizendo fanfarronada? Eurípedes eco, fanfarronada. Soldado, vou chamar o doutor delegado. Eurípedes eco, delegado. Soldado, de onde está saindo esta voz? Eurípedes eco, esta voz. Soldado, você continua falando, desgraçado. Eurípedes eco, desgraçado. Soldado, você vai se arrepender. Eurípedes eco, arrepender. Soldado, você está zombando de mim. Eurípedes eco, de mim. Unesíloco, não. Aquela mulher está perto de nós. Eurípedes eco, de nós. Soldado, onde está a bandida? Unesíloco, ela vai fugir. Soldado, para onde ela vai fugir? Eurípedes eco, vai fugir. Soldado, você não vai se alegrar. Eurípedes eco, alegrar. Soldado, você ainda está grunhando. Eurípedes eco, grunhando. Soldado, segura a bandida. Eurípedes eco, bandida. Soldado, mulher fanfarrona e mardita. Eurípedes eco, disfarçando-se de Perseu e declamando. A que país de bárbaros cheguei agora num ímpeto incontido? Atravessando o éter, abrindo meu caminho. Vou sem parar com os pés. Alados com destino a antiga Argus. Levando em minhas mãos a cabeça de Górgona. A Górgona era um monstro cuja face petrificava quem havia. Soldado, como é que é? Levando a cabeça do escrivão Gorgo. Eurípedes eco, eu disse a cabeça de Górgona. Soldado, eu também disse Gorgo. Eurípedes eco, avante. Que ruxedo este quem será esta donzela semelhante em tudo as deusas? Parece uma galera amarrada no porto. Unesilo quandrômeda. Tem piedade de meu infortúnio enorme, desconhecido. Solta os grilhões que me prendem. Soldado, você vai continuar dizendo Bobagé? Mardito. Atrevido. Você vai ficar com essa conversa mole na hora de morrer. Eurípedes eco, a virgem. Como é triste ver-te acorrentada. Soldado, ele não é virgem. É um veio enganador, ladrão e safado. Eurípedes, você está dizendo tolices, soldado. Ela é Andrômeda, filha de Sefeu. Soldado, levantando a roupa de Mnesíloco. Olha o peru dele. Você acha ele pequeno? Eurípedes, dirigindo-se a Mnesíloco. Chegue mais perto, mocinha. Dê-me a mão para eu segurá-la. O soldado se interpõe entre os dois. Vejamos, soldado. Todos os homens têm suas fraquezas. A minha é ser apaixonado por esta gatinha. Soldado, eu não invejo você, mas se ele tivesse de costa pra eu, eu atacava o traseiro dele. Eurípedes, por que você não me deixa soltá-la, soldado, e levá-la depois ao leito nupcial? Soldado, se você está querendo mesmo trançar com o veio, agarra a canga por trás e dá uma de tarado. Eurípedes eco, não, pelo deuses, mas destrua os seus grilhões. Soldado, entonce, cuidado com o chicote. Eurípedes, não importa, tenho de soltá-lo. Soldado, pois eu vou rachar a cabeça dele com esta espada. Eurípedes eco, ah! Que farei? Que argumentos usarei? Mas este bárbaro não me deixa salvá-la. Usar com ignorantes argumentos novos, é trabalho perdido. Deverei valer-me, de ideias ao alcance de sua rudeza. Sai, Eurípedes. Soldado, raposa trambiquera. Ele quer me enganar de qualquer maneira. Unesíloco, gritando na direção em que Eurípedes saiu. Não se esqueça, Perceu, da situação difícil em que você me abandona. Soldado, você está mesmo com vontade de entrar no chicote. Coro, em nossos coros costumamos invocar Atena para juntar-se a nós, ela, a sempre virgem padroeira de nossa terra, única detentora legítima do poder em sua cidade, chamada de Guardiã das Chaves. Apareça, você que detesta os tiranos, como manda a sã razão. Oh! Povo das Mulheres a chama. Queiram os céus que você venha juntar-se a nós, trazendo consigo a paz amiga das festas. Vocês também, os outros deuses benévolos e propícios neste bosque, onde celebram-se os mistérios sagrados das duas deusas que os homens não têm permissão para ver, e onde elas mostram suas faces imortais à luz das tochas. Venham, aproxime-se. É uma súplica, tismôforas, muito veneradas. Se nunca antes deste dia vocês responderam aos nossos apelos, imploramos-lhes. Venham hoje, apareçam aqui entre nós. Durante a fala do coro o soldado adormece. Reaparece Eurípedes, tendo nas mãos uma harpa. Com ele vem uma dançarina e um flautista. Eurípedes, se vocês quiserem fazer as pazes comigo para sempre, mulheres, este é um momento, pois me comprometo a nada dizer de mal contra vocês a partir de agora. Esta é a minha proposta. Corifeu, por que você nos faz esta proposta? Eurípedes, este homem preso na canga é meu sogro. Se vocês quiserem libertá-lo, nunca mais voltarei a falar mal das mulheres. Se vocês, recusarem, revelarei aos maridos de todas, quando eles deixarem o serviço militar, tudo o que vocês fazem escondidas enquanto eles servem à pátria. Corifeu, quanto a nós, fique sabendo, estamos de acordo com você, apontando para o soldado. Mas você mesmo vai ter de convencer este pau de arara. Eurípedes, esta tarefa é minha. Dirigindo-se à dançarina. A sua, gatinha, é não esquecer de fazer o que eu lhe disse no caminho para cá. Fique na frente dele e levante o véu. Dirigindo-se ao flautista. Você aí, toque uma música bem sensual. Enquanto a moça dança e o rapaz toca a flauta, Eurípedes disfarça-se em velha. Soldado, que musga é essa? O barulho do forró me acordou. Eurípedes, apontando para a dançarina. Essa moça está treinando, soldado, pois ela vai dançar com alguém. Soldado, então se ela pode dançar e se esquentar, eu não vou criar caso por isso. Como ela arremesse bem. Parece uma purga num couro de bode. Eurípedes, dirigindo-se à dançarina. Vamos, gatinha. Tira a roupa pela cabeça. Sente-se nos joelhos do soldado e levante os pés, para eu tirar as suas sandálias. Soldado, tá bom. Montecho bom. Se senta, gostosa. Se senta. A dançarina obedece. Eurípedes começa a tirar as sandálias dela. Oba! Como os peitinhos dela são durino. Parece duas maçã. A moça começa a dançar nua. Eurípedes, dirigindo-se ao flautista. Você aí. Toque mais depressa. Você tem medo do soldado. Soldado, que trás urbacana. Falando a seu membro em ereção. Manera. Fica quietinho debaixo da roupa. Eurípedes, dirigindo-se à dançarina. Agora chega, vista a roupa. Já é hora de irmos embora. Soldado, e ela não vai me dar um beijinho primeiro? Eurípedes, dirigindo-se à dançarina. Dê um beijo nele. Está bem. Soldado, beijando a dançarina. Oba! Oba! Que linguinha doce. Parece média beia. Por que você não deita como eu? Eurípedes, adeus, soldado. Não é possível. Soldado, dirigindo-se a Eurípedes, ainda disfarçado em velha. Dexa. Dexa, veia. Me dê esse gosto. Eurípedes, então você me dá uma grana? Soldado, está bem. Está bem. Eu te dou uma grana. Eurípedes, passe logo a grana. Soldado, grana eu não teno, mas te dou meu carcaz com todas as minhas frechas. O soldado tira o carcaz do ombro e dá a Eurípedes. Depois eu vou te levar a grana e você me devolve o carcaz. Dirigindo-se à dançarina. Vem com eu, gostosa. Dirigindo-se a Eurípedes e apontando para um exíloco. Fica de olho nesse veio, veia. Mas como é mesmo teu nome? Eurípedes, Artemisia. Soldado, como é que eu vou dizer esse nome? Artemisia. O soldado sai com a dançarina. Eurípedes, Hermes astucioso, Hermes, mensageiro de Zeus, era o deus astucioso por excelência. Até aqui você fez tudo como eu queria. Dirigindo-se ao flautista e dando-lhe uma harpa. Você, meu rapaz, vai embora com isto. Apontando para um exíloco. Vou soltar esse coroa. Dirigindo-se a um exíloco. Quando você estiver solto, trate de fugir sem demora, e corra para se juntar a sua mulher e os filhos em casa. Um exíloco. Logo que estiver solto é a primeira coisa que vou fazer. Eurípedes, depois de soltar um exíloco. Você está livre. Trate de fugir antes que o soldado volte e queira prender você de novo. Um exíloco. É isto que já estou fazendo. Vamos. Soldado. Voltando. Ah. Veia. Tua fia é uma gostosura e muito legal. Mas onde está a veia? Tô perdido. Pra onde foi a veia? Chamando. Veia. Veia. Não tô gostando disso. Veia. Gritando. Artemija. A veia me enganou. Vendo o carcais vazio chutando-o. Vai pras profundezas do inferno, carcais mardito. Não é à toa que tu tem esse nome tão feio. Andava sempre se esfregando nas minhas costas. Que desgraça. Que é que eu vou fazer agora? Onde tá a veia? Artemija. Corifeu. Você pergunta pela velha que levava a harpa? Soldado. É isso aí. Tu viu ela? Corifeu. Ela foi embora por ali, com o velho atrás dela. Soldado. A veia tava com um vestido amarelado. Corifeu. Garanto que estava. Se você perseguir os dois indo por ali, ainda pode alcançar a dupla. Soldado. Veia mardita. Pra donde eu vou correr? Artemija. Corifeu. Vá correndo em linha reta e subindo. Mas para onde você está indo? Você quer voltar ao mesmo lugar correndo para o outro lado? Soldado. Eu sou um desgraçado. Eu. Corre. Artemija. Corifeu. Corra depressa para onde houver urubus. Quem gosta de velho urubu, e bons ventos o levem. Quanto a nós, já nos divertimos bastante hoje. Dirigindo-se aos espectadores. É tempo de cada um de vocês voltar para casa. Que as duas deusas tesmôforas concedam suas boas graças a todos. Fim.